Fala galerinha, beleza? Estamos de volta aqui com o nosso quadro, né? Sua cerveja no YouTube, a galera que aprendeu a fazer cerveja vendo o canal do Shopping, né? Tá enviando umas brejas aqui pra mim e eu tô mostrando no canal, a galera tá amando essa ideia, né? Poder interagir com o canal, aprendeu a fazer cerveja aqui no canal. E se você quiser participar, vou deixar na descrição do vídeo aí, tá galera? Ali tá escrito certinho como que faz pra você poder começar a enviar suas brejas aqui pro canal do Shopping, tá bom? No nosso quadro, sua cerveja no YouTube. Bora lá? Fala Rodrigão, aqui é o Ulisses de São José do Rio Preto, da cervejaria Bernidita. Eu te encaminhei aí, uma Stout com 5% de ABV. Gostaria de parabenizar o seu canal e por toda a contribuição que você tem feito pra esse universo cervejeu. Maravilhoso, maravilhoso. Saúde. E claro, com queijinho grana, né? Esse daí foi o Ulisses, né? Ele é lá de São José do Rio Preto, lá na terra do armazém, né? Lá onde o Rodrigão compra os insumos. É aqui pertinho de Jales. E ele mandou pra mim aqui uma Stout, cara. Dá uma olhada, ele mandou aqui num graulerzinho pequenininho, cara. Eu nem sabia que tinha desse tamanho. Muito legal mesmo. Bora abrir aqui então, né? Pra ver como que tá essa Stout aqui, lá de São José do Rio Preto. É a Bernidita. O nome da breja do Ulisses é a Bernidita. Carbonataçãozinha baixa. Provavelmente foi envasada por contra a pressão, né? Tá bem escura. Mesmo olhando contra a luz, só dá pra ver um vermelho. Ó, arominha de café bem presente. Formaçãozinha de espuma razoável, né? Porém, como eu disse, né? Ela não deu aquele... Na carbonatação. Então, provavelmente, a carbonatação tá bem baixa. Mas o estilo pede isso daí, né? Cheers! Saborzinho de café bem presente. Provavelmente, eu acho que essa daqui deve ser a Stout lá do armazém, né? Hein, Ulisses? Acho que você deve ter comprado lá no armazém. Você é aí de São José do Rio Preto, né? Então, provavelmente, essa daqui é a receita que eu postei aqui no canal, né? Então, eu conheço muito bem essa Stout. Arominha de café bem presente. Não dá pra pegar o lúpulo, né? Devido ao malto estorrado ficar bem avuraçado aqui no copo. Cara, legal. Legal, tá? Ela só tá, na minha opinião, um pouco mais escura do que a minha, tá? Eu acho que a minha não tinha ficado tão escura assim. Tá? Mas o malto estorrado não saiu fora, tá? Tá pegando aquele café legal. Não tô pegando nada de chocolate, cara. Provavelmente, o malto black, né? Passou do malto chocolate. Cara, mas tá legal. Tá igualzinha a Stout aqui do canal do Shop. Pra quem ainda não assistiu, entra aí que tem o vídeo, né? Você compra a receita lá no armazém. E, se eu não me engano, o Ulisses estava degustando um queijinho grana, né? Aí, Ulisses, ó. O queijinho grana direto. O Rodrigão tá mostrando aqui no canal, né? Se você quiser comprar, ó. Lá no armazém tem pra vender o queijinho grana. E combina bastante, cara, com uma Stout, tá? É, na verdade, o queijinho grana combina com vários estilos de cerveja, né? Beleza? Então, galera, se você quiser participar desse quadro, vou deixar na descrição do vídeo aí, ó. Pra você enviar a sua breja, né? E a sua cerveja vai aparecer no YouTube. Falou, galera. Até a próxima breja. E aí Obrigado.